Ahem, tá por de 3 unidades, isso aí tá de boa, peguei uma capital dela. Pra ser garantida, a gente coloca aqui o crescimento pra gente desenvolver defesas aqui rápido, vai precisar. Pode colocar a guarnição já, de cara, e... A ordem pública que vai dar também imaculada pra gente tirar a corrupção de corte. Evasão e... Tempestade da Caveira de Sakmet, que é o mesmo prognado que eu já tenho, mas só pra gente deduz. Um redemoinho de grandes rasga o campo de guerra, devorando a todos pelo caminho, em nome da amarga e vingativa deusa da lua verde. Isso aí muda muito o bônus do ranking das unidades, tipo bronze, prata e ouro. Posso te mostrar mais ou menos o que muda, pera aí. Então, por exemplo... Aqui eu tenho um piqueiro... Level 3, piqueiro cadavérico. Então ele ganha aqui 3 de liderança, 2 de ataque corpo a corpo, 3 de defesa. Aqui é um piqueiro de engendimento enomado, level 9. Ele ganha 10 de liderança, 6 de ataque corpo a corpo e 10 de defesa. Um arqueiro, por exemplo, aqui é um arqueiro level 5. 5 de liderança, ataque corpo a corpo mais 2, defesa mais 3 e precisão mais 15. No exército que eu tô recrutando agora lá... É, não vai dar pra ver, mas... É, essa daqui dá pra comparar também, ó. Level 3 aqui, 3 de liderança, ataque corpo a corpo 2, defesa 2 e precisão 9. Aqui já vai pra 4, 3, 3, 12. Então muda um pouquinho, sim, os status, velho. Não é muita coisa, mas se você considerar que é porcentagem... A precisão, o ataque corpo a corpo e a defesa pra acontecer o ataque, se acerta ou não. Então ajuda bastante, velho. O arqueiro é 2 turnos também, velho. Aí complica a minha vida, hein. Poderia pegar esse daqui, né, qualquer coisa. Eu perdi 2 desse, eu acho. E acho que eu vou pegar a host dourada por enquanto também. Pode não ser suficiente pra brigar com a Valkia, mas... Ajuda. É, irmãs, eu ia brigar com vocês, mas... Acabou de aparecer uma emergência lá atrás, ó. Eu tava aqui gastando dinheiro que não era pra gastar. Tá, eu posso liberar a host do gigante agora, se eu quiser. Ou liberar aqui os cavaleiros da necrópole de alabarda e guarda-serpeite. O host do gigante ia ser maravilhoso, né. E aqui também dá pra gente liberar... Talvez aqui as múmias. Level 4. 2.400, 3.200, vai sobrar um pouquinho ainda. O host do gigante 4.800. Vamos liberar o host do gigante. Aí libera as múmias. E por enquanto a gente fica sem dinheiro. Deixa eu só olhar aqui a parada do host do gigante. Cidadela Nehricariana. A Cidadela dos Reis da Tumba domina o cenário do deserto. Resolutas e imponentes diante de movimento incessante das areias. Ok. O que que ele dá aqui, hein? Deposição, capacidade de acrutamento local. Bom, liderança menos 5 ao montar cerco ou de ar povoado para exércitos inimigos na região. E munição mais 50% para exércitos na região ao defender cercos. Troquei, troquei. Troquei dois turnos antes justamente para não esquecer. Eu vou passar, acho que correndo no meio das cidades aqui da... Das irmãs, para eu conseguir chegar ali na... Nesse cara que está me atacando dessa horda, velho. Elas não vão ficar muito felizes com isso, mas desculpa aí, gente. Pode ser até que elas me ataquem. Ok, aproveito para melhorar a Arnheim. Para ver se eu consigo... Proteger ali sem cair para a rebelião. O deserto vermelho não dá para fazer nada no momento. Precisa agora de... 3200. Se fica a guarda da serpente... Não dá para esperar, velho. O escorpião vai dar para pegar level 3. Não precisa se construir aqui. É... Ah, eu posso começar a liberar esses caras aqui, né? Os curtidos de Pitra. Precisa ter até level 4? Então tem que ser aqui mesmo. Eu preciso de 600. E eu tenho 200. Tá, passa aí e vamos ver o que acontece. Caralho. Mano, não. É pegadinha isso aqui, é pegadinha. Tem alguém que trolou lá no canal, velho. Tu podia fazer uma campanha pacifista de caos. Para não ficar lutando um monte de batalha. É pegadinha. É pegadinha. É pegadinha, não. É pegadinha. Para quem quiser ver isso aqui, velho. Está no vídeo 3 do Nakai. Para vocês verem que eu não estou inventando, velho. Está no vídeo 3 do Nakai do YouTube. É pegadinha. Nossa, cara. É muito pegadinha. O cara não mandou essa, velho. Foi você? Então eu vou banir aqui, peraí. Aproveitar. Para a batalha... Para o Deus do Criador! Eu acho que nem dá para banir aqui no mod do YouTube pelos comentários. Acho que estava só em live mesmo. Construtor. É sempre gratificante ver uma estrutura se erguer onde antes não havia nada. Esteve presente nas regiões acompanhando também as construções. Custos de construção, menos 3% para todas as construções. Renda gerada por todas as construções, mais 3% na província local. Planos da 1ª Dinastia. Pergaminhos de construção foram desenterrados, permitindo o aprimoramento das armas e armaduras de certas unidades. Armadura mais 10 para guarda da tumba e carruagens. Força da arma mais 10% para eles de recara. Barca da tumba e carruagens. Barca da tumba? Barca da tumba nesse modo? Exercício de defesa. Você instituiu o treinamento de defesa para as tropas deste exército. Ensinando-as a prever melhor os golpes inimigos. Todas as unidades melhoraram a defesa em corpo a corpo. Ah, defesa em corpo a corpo mais 15. Ah, defesa em corpo a corpo mais 15. O exército está pronto, vamos para cima. Você defesa-me? Você desobede! Você desobede! Você desobede! Agora eu quero buffar as carruagens aqui, ó. Se bem que tem mais cavalaria, né? É, pega esse daqui e buffar as guerras na cara primeiro, vai. Tem mais deles. Se eu usar marcha, eles não vão ir para cima de mim ainda porque eles não têm alcance. Isso não é! Estou indo para a garganta de Hakkigo ali. Provavelmente eles vão atacar, né? Não tem como defender. E vai ficar para o próximo turno da guarnição. Então talvez só preservar o dinheiro, seria melhor até cancelar esse dinheiro. Para não perder 2.500 de graça. Valkia, Valkia. Você tem mais cidade, meu filho? Tem, lá atrás. Tem lugar que eu não queria estar vindo agora para cá, mas fazer o que, né? Agora eu peguei essa província inteira, né? Posso ver se ela quer paz e... Ficar batendo os outros depois. Quando lutarmos? Só quando necess... Ficar batendo! Não quer nada. Sim! Então... Vamos para os jardins glaciais, né? Ficar batendo! Hazzar! Nós restamos aqui! Nós restamos aqui! Nós restamos aqui! Nós restamos aqui para liberar os Cavaleiros de Nehrecar Arqueira. Ué, achei que a gente tinha conseguido isso aqui. Ah, não. Tinha cancelado para ele não gastar dinheiro, eu acho. Será que você também vem para cá? Talvez nem precise, mas... Melhor estar preparado. Parece que os cães dá para liberar o enxame da tumba. Hum... Calma aí, deixa eu ver onde eu vou gastar melhor esse dinheirinho, velho. Aqui no deserto vermelho, eu posso liberar para liberar essa galera aqui. A Caldeira da Necrópolis de Alabarda é muito bom até, velho. Ah, eu vou fazer aqui para liberar os que eu falei, velho. É só uma lenda para fazer aqui. Já libero tudo isso aqui, show de bola. Ah, estátuas de Quaffes. Esculturas do deus mortal das cobras. É... E algo que se abriu para a vida, como um dragon king. Sub... bl 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 bl, não sei o que é isso, mas enfim. A estátua do deus das cobras. Digima subiu de level, se tocar vento está dando resultado. Pode colocar isso daqui... E... passa. Não tem nem como fazer uma run pacifista, velho, por mais que você tente. Você vai ter que brigar com alguém alguma hora, velho, é impossível. E você vai ter que brigar com alguém alguma hora. E você vai ter que brigar com alguém por você, velho. O Nehekara vai lembrar eles todos. O rei de Nehekara. Seu advogado? O rei de Nehekara está preparado. O rei de Nehekara está preparado. O rei de Nehekara está preparado. O rei de Nehekara emana na Elaborada Máscara da Morte do Príncipe Karnut, agarrando os corações daqueles que a contemplam até congelá-los de pavor. Escolhido dos deuses, o Shabit de Arco Superior. Essas o Shabit, cujos rostos representam o ilustre panteão de Nehekara, usam flechas do tamanho de lanças em imponência dos deuses para atacar o inimigo desafortunado. Grande Ritual! Seria uma pena se eu usasse uma dessas contra você, né, Valky? O dia... O... 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 A gente vai pegar essa aqui pro level 2, sepulcro, todos os mortos precisam de um lugar de descanso, então é inevitável o dia do despertar. E acho que aqui também pra liberar catapulta. Repositório de crâneas, não há munição melhor para as catapultas que os crâneos dos inimigos mortos gritando em chamas. Opa, errado não tá né. A gente pode colocar também aqui o de cavalaria talvez, pra liberar mais coisa. Ou o shabit pra liberar mais os shabits. O shabit nunca é demais né. Ou mais guarda da tumba, eu vou de guarda da tumba. Pois é, jogo chamado total guerra, paz nunca foi uma opção. Pode melhorar essa aqui pra liberar mais uns guerreiros aí. Em teoria agora eu posso recrutar os guerreiros lá de alabarda deles né, posso. Que level 2 turnos. Só não vou conseguir ficar parado 2 turnos agora porque a Valky tá pro meu lado. Pois eu vou buffar aqui o portal pra ganhar esses projetos explosivos aqui, magias explosivas. Os sacerdotes lites encontraram que as caveiras particularmente de oponentes vingativos... Para usar as suas magias e rituais. Os seus sofrimentos e choros de dor das suas próprias almas servem como um lembrete muito forte aos nossos inimigos. Que simplesmente morrer para os nossos exércitos é apenas o começo da sua dor interminável. Por ousar erguir exércitos contra nós. Caralho! Caralho! A raia da tumba é muito foda, não tem como... É muito foda. Caralho! 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 Já está na coletânea também em Fortnite. Inclusive eu estou com ele ativo aqui. Não sei se dá para funcionar no leite de campanha mas... Mas.. Caralho! 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 Não, eu tô com o Dalili, pô. Eu tenho 3 mods da Bretona e da Lilian na minha coletânea, um overhaul completo, um bônus de unidades e o que muda a repanse. Estruturas esplêndidas. As cidades de Nerecara são incomparáveis em termos de escala e grandeza. Contudo, o tempo é tão impiedoso como a carne, quanto é com as pedras. Nossas construções precisam urgentemente de reparos. Qual delas será a nossa prioridade? Construções militares avançadas. Só dá exclamação ao Arrhenber. A Valkyra desapareceu. A Valkyra não vai rolar não. Precisa-se. Eu vou desculpar o meu. Eu vou desculpar o seu. Se nós precisamos... Vamos lá! Submite ao seu filho! Todos vão morrer! Todos vão morrer! Todos vão morrer! Eu sempre preciso de frases! Admito a sua filha! Obrigado! Obrigado! Eu só vou reforçar Nehekara! Pode colocar esse daqui... Reposição... E por enquanto é isso! O rei de Nehekara! O rei de Nehekara! O rei de Nehekara! O rei de Nehekara! Pode colocar uma guarnição aqui por causa da mão de um ataque Que parece que está perto esse momento! Atrás do Espírito Supremo! Vamos melhorar aqui para ganhar mais... Guerreira de Nehekara! Tem bastante coisa para melhorar! Ahm... A gente vai ficar com uma tecnologia que liberou uma melhoria ai... Eu nem sei de qual medida que é... Eu acho que tinha uma de Carruagem pesada... Produção pesada... Acho que não está aqui... Eu também vou deixar... E só tempo de recarga ai... É útil... O Reino das Mães me enlouquece com a minha vida! Silêncio Worm! Silêncio Worm! Silêncio Worm! Silêncio Worm! Silêncio Worm! Silêncio Worm! Hummm! Excelente escolha, Valky! Machucar ainda mais seu exército comigo do seu lado! Pena que eu acho que eu não te alcanço. Para de quente conquistada. A elegia do ossuário. Foi descoberto um cântico sepulcral da primeira dinastia. Que concede mais agilidade aos guerreiros esqueletos em combate. Ataque e defesa corpo a corpo mais 5. Para guerreiros de Nerekkara. Barcas da tumba e carruagens. E vamos fazer aqui agora para aumentar a velocidade das carruagens. Até alcanço ela. O problema é que ela vai só recuar. E aqui eu sei que tem o deserto dela né. Aqui atrás. Mas essa atrição ela me quebra. Eu até posso tentar emboscar ela aqui atrás. Mas vai ter muito sucesso. 40% é muito baixo. Eu vou direto para o palácio dela aqui. Capaz que ela tente voltar para defender. Melhor esse daqui para a gente proteger melhor o lugar. Você pode vir para... Tem uma missão aqui. Guerra Fria. Esteja em guerra com Clarkaronde. Por que não? Não! 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 Que a proposa vida. Mas essa é a minha missão! Eu não, não sei. Nós não busquemos! Nós não busquemos! Nós não! Nós não busquemos... Nós não. Nós não... Não. Que pena é pra você Néhekara rises from the sands Ih, eu tenho parte de naugressão com você? Ih, aí fudeu Aí trollou, hein? Não sabia que tinha Então a gente espera, né? Fazer o que? Atende seu rei, Sling Néhekara rises from the sands Cornworth, soldados Vem! Serve-me! Você, bem-vindo pra cá Pegar um monte, hein? Antes que o Malekhi fique à vontade demais Vem aqui pegar Tá pro level 3 daqui Santuário Mortífero Para os reis da tumba, a eterna das vida é tudo Os santuários dessa majestade desfunesta São uma ode a decrepitude Ok Pode melhorar essa aqui também Pra liberar mais guerras de Néhekara Apareceu o maldito sacerdote aqui Eu nem enrolei de novo Apareceu nada Tem que enfrentar o normal mesmo Logo menos eu libero Faz crescimento aqui Faz crescimento aqui Que também reduz a corrupção Vai precisar Aí tava de boa aqui a ordem pública O próximo turno vai ajudar um pouquinho Aqui tá tendo saque De quem aqui? Ah provavelmente Norsk aqui embaixo Deve estar vindo Ok, compreensível Tchau 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 O Shabit E Mago da Luz Vamos dar ele, primeiro vai vocês aqui E aqui, você aqui E flecha neles, vamos dar ele Sem modo guarda né, é importante, senão vocês vão sair correndo pra sair do inimigo Tu és IP Esperar o Katep lembrar que ele tá no portal, mas não precisa atirar desse jeito Aí, agora sim Então eu tô em level 3 lá dentro O Shabit ainda vai arrebentar ela O problema é pegar o arco de tiro pra surtar ela O Shabit O Shabit É louco, é muito dano E aquela habilidade que eu coloquei aparentemente Funciona sempre né, porque não tem condição nenhuma O Shabit E aí, dá pra surtar ali Ah dá, vamos ver o dano Tá pô, aí vale a pena Deixa o instigator ir lá pra mim então Sucesso O Shabit O Shabit Eu vou voltar Claro Mais uma e cai Eu acho Eu vou voltar Vou voltar Então eu vou voltar E aí Eu vou voltar Lá E agora Eu vou voltar O maior problema de usar porta-almas para o Kattep é que ele cai por vira magia. Só que as magias não tem o alcanço do porta-almas, é muito melhor que isso. É que complica um pouco a vida. Esclava um pouco. Esclava! Legenda por Sônia Ruberti Pela paleta de cores, os carinhas ficam vermelhos dos salteadores Mas eles não são salteadores de cor, né? Sai daí, o chave está apanhando muito Vou jogar um famoso Tornado ali no... Tornado na muralha Vou passar mais o primeiro aí, senão você vai errar tudo, viu? Ah, meu irmão Você tem que jogar em mim Boa Aí a gente lança mais um aqui Tornado da tempestade normal, eu não consigo jogar em cima, mas esse eu consigo Vai saber porquê Pela paleta de cores Como é que os enxames da turma também estão morrendo? Parece que eles estão lá dentro do tempo Pela paleta de cores 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 Tornado lá Pela paleta de cores Pela paleta de cores Ela está encheando a munição do nada, porque nada tem dica por que ela enche a munição. Por isso que eu fico confuso. Acabou, hein. Ela está encheando a munição do nível 3. Sacrificou-os! Deve ser isso, então. Ela está encheando a munição do nível 3. Pega, 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 pega. pha, pega, 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 pega... Pega, pega, pega... Pega, pega. Vai para nós. Pega ali, pega ali, pega ali, os objetos. Pega ali, pega ali. Ataca! Um raço! Ah, meu irmão! Isso não foi para mim! Como é que é essa formação aqui? É tipo uma lança mesmo. Ok, né? Tendo que formar são um negócio meio desprezado. Mas é muito massa. Pega ali! Pega ali! Pega ali! Pega ali! Pois é, só a Bretonha. Um raço! Um raço! Forbis de rata! Um raço! Um raço! Um raço! Um raço! Um raço! Pega em mim! Pega os inferos de mortos! Pega em mim! Pega em mim! A CIDADE NO BRASIL 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 As pessoas já se acumulam na porta da botique para comprar Mas e um pouco antes do Laneth ainda pra ver se faz isso Ai é foda né Tá... a Waka morreu porque eu queria matar ela velho Ela ta ali ainda paradinha Poxa eu to com 50% aqui não to não 50 velho Ai é sacanagem Mas ela está machucada também, então vamos lá, um turno de atrição só para destruir a Valkyrie Pisa nessa província aqui só para a gente pegar o asteo gigante Eu liberei ele ai né, vou deixar ele aqui abandonado Cadê? Dois turnos, catapulta para pegar também depois Liberou 3 desse né, vou pegar esse bichinho para ver como é que é, parece bonitinho Vou dar 2 desse ai Cidade antiga de Quintex, vou melhorar agora aqui, o negócio da guarda que eu falei né Agora sim dá para a gente melhorar Ferrespinho Melhora a ferrespinha Se bem que... Melhora ele não, vai Ele está muito perto da fronteira, não tenho a confiança que vai dar tempo de fazer muita coisa Vou olhar as mais internas Estão sem medo? Eu posso... Eu não posso... Eu tenho que achar esses Norse Can depois Eu tenho que achar esses Norse Can Grande Hylofant, guarde Bebe! Parcelei meu armor em doze vezes mesmo, é foda né, a vida do brasileiro tem um minuto de paz, até jogo a gente tem que parcelar em doze vezes, eu tenho mal medo de parcelar as coisas por muito tempo, eu não sei nem se vou estar empregado todos os tempos Aí dá um certo medinho Inscrições rúnicas, os desvivos marcharão mais rápido graças a runas ancestrais do necroteto e espírito com os tambores, bônus de vestida mais oito para os guerreiros de Nerecara, barca da tumba e carruagem, modição mais 15% para carruagens e tempo de redução de recarga mais 10% para barca da tumba e carruagens A barca da tumba tem que estar no porto, eu não sei qualidade que é tumba e barca então Tumba e barque? Titã de Cambry Será que é porque a descrição estava referente ao molho do 2 que tinha a barca da tumba no porto, que era de outro cara mas daqui não tem? Pode ser Vamos colocar para ter outro exército agora porque eu já pesquisei aqui as bombas de unidade Deixa calma ai, deixa eu jogar um negocinho Hummm Vamos colocar aqui Legiões de Nagashi brincadeira até parece Vou colocar os cavaleiros da necrópolis Heróis Hummm Acho que eu vou para a quinta Vou colocar os cavaleiros da necrópolis ali Ou É, acabou dando o helicóptero Valkyrie, olá Está sem cidade, esse exército está bem fraco É, mas vamos lá, vai só para falar que a gente brigou Valkyrie Sabe como é que é né Vamos lá Valkyrie Bom, eu vou ficar bombardeando ela né, porque eu tenho dois tribos portar armas aqui Mas por que tinha que ser neve né Não vou enxergar nada nessa porra Não vou enxergar nada nessa porra Tá Consegui ver uma linha do arco de tiro ali Tá bom Eu vou ficar bombardeando a minha Vocês aqui 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 E Masa... Masa... Tens-a-ni... Desapareceu todo mundo... Desculpe, mas o que é que você está? O que é que você está? Não vou tirar... É muito foda Deixa eu fechar vocês aqui vai Só para evitar a gracinha dos caras ali Atira aqui... É, se a Valky vir batendo milenite sabe que a gente morre né? Tens-a-ni... Não, economia camponesa tem que continuar velho Faz parte da cultura dos caras, tem que mudar isso Não quer economia camponesa, jogue de império Desculpe! Cervo e Juiz... Doce... O que eu vou bater nela? A enorme raça... Sabe-na-ni... Rodas de Nekada... É, o que eu vou bater... É, não posso dar uma cara pra tirar x1 com ela, gente Mais que eu queira não tem como Eu não aguento O que é isso? Conexão! Ataca! Se libertam! Mestre da unidade! Não vai subir ninguém. Olá Valkyrie, saudades de você. Mais magia aqui. Valkyrie morreu. 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 Os deuses não voltaram! Não desprecerem a nossa! Sinistro. Grande Hierophant! Legões! 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 Obrigado.